Minhas forças estão chegando ao fim Eu lutei com tudo que há em mim O meu milagre ainda não chegou Levantei a Ti o meu clamor Já disseram que este é o meu fim Mas olho pra Ti Eu olho pra Ti, Senhor É só mais um pouco E as lágrimas rolam É só mais um pouco E a noite acaba E o meu Senhor E o meu Senhor Muito em breve virá É só mais um pouco E as lágrimas rolam É só mais um pouco E a noite acaba E o meu Senhor E o meu Senhor Virá Minhas forças estão chegando ao fim Eu lutei com tudo que há em mim O meu milagre O meu milagre Ainda não chegou Levantei com tudo que há em mim O meu milagre O meu milagre Este é o meu milagre O meu milagre O meu milagre Eu olho pra Ti Eu olho pra Ti, Senhor É só mais um pouco Que as lágrimas rolam É só mais um pouco Que a noite acaba E o meu Senhor E o meu Senhor Muito em breve virá É só mais um pouco Que as lágrimas rolam É só mais um pouco E a noite acaba E o meu Senhor E o meu Senhor Virá Eu não vou olhar atrás Em meio às lutas Já cheguei aqui Não posso recuar Firmarei meus passos Em Tua palavra Eu posso confiar Eu posso confiar É só mais um pouco Que as lágrimas rolam É só mais um pouco Que as lágrimas rolam Que as lágrimas rolam Que as lágrimas rolam É só mais um pouco É só mais um pouco Que as lágrimas rolam E a noite acaba E o meu Senhor E o meu Senhor E o meu Senhor Virá E o meu Senhor É só mais um pouco Que as lágrimas rolam E o meu Senhor E o meu Senhor E o meu Senhor E o meu Senhor É só mais um pouco E o meu Senhor E o meu Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL